Agora o que eu te vi, queres? Eu não, eu já tenho a peleja aqui com a gente aqui, mas o nosso nome é pra cá. É, é aqui, mas eu vim pra cá, porque eu trouxe a igreja, a igreja é aqui, a igreja é pra cá. Eu vim pra cá, porque eu vou te dar uma coisa, porque eu vou te dar uma coisa. É, 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 é. É, 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 é. Obrigado. 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 Obrigado.